As skins de CS foram as NFTs que deram certo. Mais de uma vez eu ouvi essa frase, principalmente de pessoas fora do Brasil. Isso realmente é um fato e recentemente eu tava pensando como que esse mercado gerou oportunidade pra muita, mas muita gente de lucrar. E é um mercado que não deu errado em momento algum, cara. As skins historicamente, você pega aí valorizações muito boas ano após ano. Hoje eu queria fazer um comparativo a respeito de alguns itens que estão custando já mais de 100 mil reais. Queria só lembrar pra vocês o preço desses itens no passado. Na realidade eu tava pensando bastante nas luvas ultimamente. Porque assim, durante muito tempo no CSGO a gente não tinha luvas. A gente tinha a nossa faca, a gente tinha a luvinha padrão do CT ou do TR. Então por muito tempo o investimento mais importante que a gente fazia no nosso inventário era a faquinha. Só que hoje em dia, se for parar pra pensar na real mesmo, a única skin que você repara 100% do tempo, que você vê ela na tela 100% do tempo, é na realidade a luva, não é a sua faca. Então, pelo que eu tenho pensado, luvas boas valorizarem é a tendência daqui pra frente no CS2. É claro que facas continuam sendo aquele item que a pessoa mais vai querer gastar dinheiro, mais vai agir de uma maneira irracional e comprar aquilo que ela puder comprar, né? Que esteja dentro do budget dela ou até ultrapassando o budget dela. Mas assim, eu tava pensando, como que é normal falar pra vocês, pô, essa faca aqui, uma Butterfly Safira custa quase 100 mil reais. Uma boa Blue Jane pode ultrapassar o valor de meio milhão de reais, um milhão de reais. Mas eu tô percebendo que cada vez mais a gente tá tendo algumas luvas valendo uma fortuna no CS. Mais especificamente, algumas luvas ultrapassando o valor de 100 mil reais, que pra mim é bem bizarro, cara. Mais de 100 mil reais em uma luva no CS. Tá fazendo cada vez mais sentido pra mim. Quando eu faço inventários, montando aí um kit de faca e luva, algo do tipo, eu sempre comentava que a luva era um pouco menos importante que a faca. Que, sei lá, é mais comum você gastar um pouco mais na sua faca, um pouco menos na sua luva. Será que essa tendência vai ser ao contrário daqui pra frente no CS2? Porque, realmente, a luva você vê a todo momento. Quando você pega uma arma, você continua vendo a sua luva e você para de ver a sua faca. Então a tendência é que a gente comece a dar um pouco menos de importância até pra faca e um pouco mais de importância pra luva, quem sabe. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, pensando de um modo geral nas skins do CS, o que promove a valorização exponencial de um item a escassez. Ou, de outra forma pra explicar pra vocês, a baixa oferta no mercado. Uma quantidade muito pequena de um certo tipo de item que, ao mesmo tempo, precisa ter uma demanda. Ou seja, bastante gente querendo comprar. Esse é o segredo de uma skin valorizar ao longo do tempo. Como é o caso, por exemplo, da K661. Uma skin que é super limitada. E existem aproximadamente uma centena apenas dela. Isso fez com que o preço dessa skin disparasse ao longo do tempo. Mas e se eu te falar que uma Pandora em Factory New é muito mais rara do que uma K661. A gente não para pra pensar muito nisso. Mas, um dos motivos de hoje, essa luva aqui que vocês estão vendo, uma Pandora nova de fábrica, custar mais de 300 mil reais. É exatamente a escassez desse item, que foi dropado em Factory New apenas 30 vezes no mundo, cara. Essa luva aqui é 4 vezes mais rara do que uma K661. Claro que eu estou falando da Pandora em Factory New especificamente. E, pois bem, essa hoje é considerada a luva mais cara do CS. Eu lembro uma época que o preço dela alcançou a marca de 100 mil reais. E eu já achava muito, muito cara no Float Factory New. Mas hoje o fato dessa luva custar 300 mil abriu os meus olhos pra entender um pouco mais desse mercado de luvas. Porque aqui no canal eu falo, falo, falo pra vocês a respeito de facas. E vocês já me viram falando aí de facas que valem 1 milhão de reais. Mas, agora pensando, eu acho que não é impossível um dia uma luva chegar a 1 milhão de reais. Eu tenho certeza que no longo prazo essa Pandora Factory New vai ultrapassar o valor de meio milhão de reais. Não, particularmente eu não tenho interesse em ter essa luva. Eu acho que é um item que eu não teria. Eu não teria hoje no meu inventário uma dessa em nova de fábrica. Já que você pode conseguir uma em minimal wear por uma fração do preço. Só que eu me arrependo muito, mas muito, de não ter comprado lá atrás, quando eu tava bem barata, essa luva aqui, Red Maze, em Factory New. Galera, eu lembro como se fosse ontem, no mercado da China, essas luvinhas aqui estavam valendo cerca de 50 mil reais. E eu pensei em comprar. Eu, inclusive, pedi pra um colecionador brasileiro fazer uma encomenda dessa luva pra mim. Só que ele não conseguiu comprá-la naquela época e eu perdi uma chance da minha vida. Porque hoje uma Red Maze Factory New como essa, tá valendo aproximadamente 170 mil reais. Essa daqui é hoje a segunda luva mais cara do CS. Quando não estamos levando em consideração uma Christian Kimono Max Red, que eu falo dela já já, mas enfim, existindo apenas 40 unidades no mundo inteiro dessa luva aqui em Factory New, não me espanta o fato dela estar se aproximando da casa aí dos 200 mil reais. Quando eu abro essas databases aqui e dou uma olhada no avatar das pessoas, dos colecionadores que são donos dessas luvas Red Maze e Pandora, eu diria facilmente que 90% dessa galera aqui mora na China. E realmente, a China dominou a cena de Skins High Team. Mas vocês conseguem acreditar que essa luvinha Red Maze tá custando 170 mil reais em Factory New, cara. De verdade, não entra na minha cabeça. E eu falei já mais de uma vez dessa luva aqui pra vocês no canal. A Red Maze, independente do float, foi a luva que mais valorizou nesse ano de 2024 com a chegada do CS2. Penso eu que o motivo lógico é que ela combina muito com qualquer faca Gamma Doppler Phase 2, que foi muito bufada no CS2. E combina mais ainda com a Doppler Jam mais cara de todas, que é a Gamma Doppler Emerald. O jeito que a Valve criou as skins, criou as combinações de facas e luvas, ficou muito bom. Ficou legal mesmo, porque você tem facas e luvas que tem a mesma cor predominante e se completam fazendo kits maravilhosos. E eu acho que a comunidade percebeu isso e gerou uma certa demanda pra essas luvas. Tipo assim, caras, mesmo elas sendo muito caras, tem gente querendo comprar. E volta naquilo que eu disse, um item é muito escasso e tem demanda ao mesmo tempo no mercado. Cara, é o segredo, é a receita pro item valorizar ao longo do tempo. E seguindo nessa linha de luvas mais caras, sem considerar overpay por float, por pattern, a gente tem hoje uma Vice Factory New, custando aproximadamente 100 mil reais. Mano, 100 mil reais, uma Vice Factory New, não entra na minha cabeça, é muita grana pra uma Vice. Mas dá pra entender que ainda tem o potencial de valorização, porque, lembra, eu falei da K661. Existem 128 AKs, case garnet, scar pattern no mundo. Enquanto que luvas Vice, novas de fábrica, existem 150. É um número um pouco mais alto do que a 661, mas mostra realmente a raridade dela. Tem muito mais Vice Factory New do que as Pandoras e do que as Red Maze, como vocês puderam perceber. E isso tem muita relação com as caixas que essas luvas dropam e tudo mais. Eu não quero ficar entrando nesses detalhes chatos, mas só pra gente, né, contabilizar aqui. A terceira luva do CS que ultrapassou essa marca de 100 mil reais, cara. Vice em Factory New. Aqui, novamente, eu não tenho muito interesse em sair dessa minha aqui, que é Minimalware, para uma Factory New. Porque essas três luvas que eu apresentei pra vocês, na realidade, em Minimalware com um bom pattern, elas parecem muito Factory New. Mas existem aqueles colecionadores que querem simplesmente estampar essa ostentação máxima, né, de possuir um item Factory New. Que eles simplesmente vão pagar, como por exemplo, o Neymar, que recentemente adquiriu do cachorro 337 as Vices em Factory New. Então, quando o cara tá rasgando, ele tá ali aí, ele quer pegar Factory New mesmo. E pra completar esse nosso ranking de luvas do CS que ultrapassam o valor de 100 mil reais, A Crimson Kimono Max Red, quando tem aí as duas mãos com o máximo de vermelho possível e espelhadas, passa de 100 mil reais. Tô falando de 4 patterns dos mil patterns que essa luva pode dropar, mas de qualquer forma, é uma luva sensacional. É uma luva que os pro players amam, que os colecionadores amam. Quando eu tive as minhas Crimson Kimono Max Red, alguns anos atrás, elas já custavam 100 mil reais. Hoje eu chuto que uma boa Crimson Kimono Max Red em Minimalware deve estar perto do valor aí de 200 mil. E não sei nem se deveria valer tudo isso, cara. Porque depois da gente olhar Pandora, Red Maze e Vice, A Crimson Kimono, ela não parece estar no mesmo tier dessas outras luvas. Só que aqui a gente tá falando de pattern rara, como se a gente estivesse falando de uma Bull Jam 100% azul, né? No caso, uma luva 100% vermelha. No fim das contas, eu percebo que esse mercado de skins de CS é uma mina de ouro. E é só uma questão de tempo, até a próxima luva conseguir encontrar aí esse valor de 100 mil reais. O meu chute é que uma boa aposta de luva que vai custar 100 mil reais em Factory em nenhum dia, Pode ser a Superconductor, se a galera perceber que ela combina muito com não apenas as Blue Jams, Mas também as Diamond Jams, essas facas, vocês vão continuar me ouvindo falar delas. Porque, cara, elas não param de valorizar e é aquilo que eu volto a dizer da escassez. Como uma alternativa um pouco mais barata do que a Red Maze, A gente tem a Experiment, que é uma luva que a galera na China ama também. Os valores já estão chegando aí a 70 mil reais em Factory New. Acredito que, possivelmente, também é uma luva que vai chegar aos 100 mil reais. Poderia ser, por exemplo, ali perto do Major de Xangai, Uma luva que só existe 37 unidades dela em Factory New. Tão rara quanto a Superconductor em Factory New, que só dropou 34 meses, cara. Eu só sei que eu queria ter tomado a decisão correta, Ali uns 2, 3 aninhos atrás, e comprado uma Red Maze Factory New. Me arrependo de não ter comprado. Mas olhando aqui essas luvas e tals, Eu sinceramente acredito que luvas são bons investimentos a longo prazo pra você fazer no CS2. Não precisa comprar em Factory New. A gente tá falando desses valores aí, astronômicos, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Cara, isso realmente dói pra qualquer um, né, o valor de um carro, cara. Ninguém quase, né, falando aqui de Brasil, vai ter acesso a essas luvas em Factory New. Mas se a gente pensar aqui, a tendência realmente, os itens que mais são aí comercializados e líquidos são skins em Field Tested. Aqui eu vejo um potencial de valorização maravilhoso pra diversas luvas dessas aí que eu falei. Pandora, Red Maze, própria Super Conductor. A Vice eu já não gosto muito dela em Field Tested, que ela é toda bagaçada. Então pensando em Minimal Wear, a gente tem, tipo assim, a Vice, a Super Conductor, a Red Maze também. Em Minimal Wear elas são sensacionais. Luvas esportivas são as mais interessantes pra se investir no CS. Portanto, leve isso em conta na próxima vez que você for pensar em trocar o seu kit de faca e luva no CS. Realmente, a galera, quando eu digo a galera, eu quero dizer assim, os colecionadores, os traders, a demanda, ama luvas esportivas no CS. E talvez não seja má ideia, às vezes, você comprar uma luva mais cara do que a sua faca. Porque realmente, facas, você tem uma diversidade muito grande. Você pega ali a cor vermelha, ou a cor verde, ou a cor azul, você tem várias e várias e várias facas e modelos diferentes. Agora, se você fala de luva azul, cara, é essa, é a Super Conductor. Se você fala de roxa, é a Pandora. Se você fala de verde, é a Red Maze. Então, pensando nesse quesito aí de cores, as luvas realmente são escassas. E eu comecei a investir bem em luvas de um tempo pra cá, acho que vocês perceberam, né? Fiz uma coleçãozinha bem legal, na realidade, no momento, eu tô lotado de luvas aqui no meu inventário. Nem todas são luvas raras. A gente tem algumas luvas que são um pouco mais baratas, que também podem ser interessantes, né? Encaixam em diversos inventários. Eu falo muito, por exemplo, das luvas Overprint. Você consegue pegar essa daqui por um valor muito, mas muito barato. E eu não tenho certeza que vai ficar barato por muito tempo, não, cara. Só que quando a gente fala de faca, é aquilo lá também, né? A galera gosta de comprar faca de um jeito inexplicável. Eu mesmo sou um exemplo disso. Olha o tanto de facas que tem aqui no meu inventário nesse momento. Mas o meu inventário tá pra mudar. Eu não tô falando muito a respeito disso ultimamente, porque eu tô guardando um segredo. Mas eu vou fazer uma tacada em breve no meu inventário. E vai refletir aí nos meus últimos meses de trabalho árduo, comprando e vendendo skins. Praticamente metade do meu dia. Inclusive, se você tiver alguma skin aí pra vender e tá querendo se livrar dela, me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente pode negociar. Eu tô gostando bastante desse mundo de comprar e vender itens e ter novos itens no meu inventário. Ter sempre um fluxo de itens entrando e itens saindo. Na realidade, nos últimos tempos aí, tudo que entrou não saiu não no meu inventário. Tá meio que ficando. Mas vai sair em breve. Porque eu decidi, inclusive, me desfazer das Carambits Diamond Gems. Essas facas que eu venho falando bastante aí pra vocês, que geraram polêmica, né? Comecei a vender todas. Na verdade, só faltam três Diamond Gems pra eu mandar embora, tá? Uma das que tá aqui no meu inventário tá reservada. As outras eu já consegui vender. Carambit Pink Galaxy, que era aquela que eu tava louco também. Eu tava com duas. Uma eu já consegui vender. Essa que sobrou, muito provavelmente eu venda também, porque ela não tem um corner 100% perfeito. Mas, em game, assim, ela é sensacional, cara. Essas Pink Galaxy tão foda demais. E eu acho que essas luvas, tanto a Diamond Gems quanto a Pink Galaxy, podem fazer o preço da Super Conductor e da Vice subir. Mano, é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes, uma faca por combinar muito com uma luva em específico, ajuda na valorização da luva, cara. É muito legal esse mundo de skins. E continuo reforçando que o combo, tá? A luva e a faca é onde você deve colocar a maior parte do seu budget. É um investimento mais top pra se fazer a longo prazo. É o que mais dá retorno. Cês tão vendo, né? Eu fazendo aí esses investimentos nas Diamond Gems, nas Blue Gems. Num médio e longo prazo, eu ganho dinheiro pra caramba sem fazer nada. Só com a valorização dos itens. Quando eu vou vender, eu olho ali e já tá 50%, 100%, 150% mais caro. E é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Essa visão de mercado que eu demorei anos pra desenvolver, pra entender aonde que tá indo a demanda pelos itens. É isso que importa, tá? Aquilo que eu falei de escassez é muito importante. Mas se o item for muito escasso e ninguém quiser comprar, não vai gerar valorização. Bom, não quero falar muito do meu inventário nesse vídeo, porque no momento tá realmente o inventário de um trader maluco que compra tudo que vem pela frente. Ou cash trader, né? Revendedor. A gente tem esses termos e eu quero começar a abordar um pouco mais a respeito disso no canal. E não apenas skins colecionáveis e ser um colecionador. Porque realmente pra você ser um colecionador, você precisa gastar bastante tempo e bastante dinheiro. Agora, pra você comprar skins um pouquinho abaixo do mercado, pra depois você vender um pouquinho abaixo do mercado, só que com um pequeno lucro, é aí que tá o segredo pra fazer grana nesse mercado. Então se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fica de olho nos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E assiste todo dia os stories que eu posto no Insta, que lá eu solto dicas valiosas pra vocês sobre skins, sobre cripto, sobre por trás das câmeras desses negócios, como fazer essas compras e tudo mais. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, falou!